Lá, vamos nós falar de papel. Papel, né, e vai pra lá e vem pra cá. E cadê o carimbo? E cadê a assinatura? E cadê, né, o reconhecimento de firma? Ai, de cartório. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo mandou um ofício pro governo do Estado, pedindo pra que Bauru seja habilitada a receber vacinas da Pfizer. Quer dizer, né, Bauru seja habilitada a receber vacinas da Pfizer. Mas por que que a Defensoria tem que fazer isso? Será que o governo tá querendo deixar Bauru de fora, né, do envio desse imunizante? Caio Serrinoli. Rodrigo, na verdade, esse imunizante, ele precisa de uma forma de armazenamento específica. A bula foi alterada, a gente já entra em detalhe em relação a essas alterações que foram realizadas pela Anvisa, mas a Defensoria Pública de São Paulo, inclusive a gente tá aqui em frente, né, a Defensoria aqui em Bauru, questionou primeiro a Prefeitura da cidade se haveria condições e capacidade de receber esse imunizante da Pfizer. Diante da resposta positiva do secretário de Saúde Municipal, o secretário de Saúde aqui de Bauru, então a Defensoria enviou esse ofício ao governo estadual, em nome do secretário de Saúde e também do Departamento Regional de Saúde, a DRS6 aqui de Bauru. E aguarda essa resposta, que deve ser colocada hoje ainda, porque o prazo pra essa resposta é de 48 horas, então nós conversamos com o defensor público e ele acredita que até o final do dia a gente tenha essa resposta. Inclusive, nós conversamos agora há pouco com o defensor Mário Augusto Carvalho de Figueiredo e a gente vai ouvir um trechinho dessa entrevista agora. Nós adotamos como estratégia, primeiro oficiamos o secretário de Saúde de Bauru para verificar se Bauru tem condições de receber o imunizante. Diante dessa sinalização positiva, nós oficiamos ao secretário de Estado da Saúde pedindo para verificar a possibilidade de habilitar Bauru também para o recebimento. O secretário foi bastante atencioso, ele respondeu a todos os questionamentos da Defensoria Pública e deixou de forma categórica que Bauru pode sim receber o imunizante. O ofício foi encaminhado na quarta-feira, então o prazo que o Estado tem para responder até hoje é o final do dia. Diante dessa resposta positiva, então, a gente aguarda para ver se Bauru poderá ou não ser cadastrado e habilitado para receber. Como a gente comentou agora, em relação ao imunizante da Pfizer, no começo, quando ele foi lançado, existia aquela situação de que o armazenamento ele seria em temperaturas muito baixas, então seria dificultoso o transporte e o armazenamento em vários municípios, principalmente aqueles municípios menores. Mas houve alterações ali na Bula. Então, numa primeira alteração, a conservação passou de menos 90 a menos 60 graus Celsius por seis meses, menos 25 e menos 15 graus por duas semanas e de 2 graus positivos a 8 graus positivos por cinco dias. Com as pesquisas ainda continuando em cima desse imunizante, houve uma nova alteração e aí ampliou bastante essa situação de armazenamento da vacina, do imunizante. No dia 28 de maio, essa nova alteração passou a vigorar com a conservação entre 2 e 8 graus por até 38 dias. Sendo dessa forma, Bauru tem um freezer de 231 litros de capacidade que pode manter a temperatura ali até menos 27 graus e deve receber mais dois freezers de igual capacidade até a primeira quinzena de junho. E também existe a negociação com a prefeitura de Botucatu que recebeu dois freezers que podem armazenar as vacinas por até seis meses para que um desses freezers também seja doado aqui para a prefeitura de Bauru. Então, diante de todas essas situações, a Defensoria Pública decidiu questionar primeiro o município. Tendo essa resposta positiva, o questionamento agora passa a ser ao governo estadual que até o final do dia de hoje deve dar um retorno para saber se Bauru pode ser habilitado ou não.